e saudações camaradas eu sou vim e duarte blues e sejam todos bem-vindos ao meu canal musical este vídeo é o primeiro vídeo de um monte de vídeos que eu vou fazer para o meu canal musical no youtube para ter uma conversa aberta para ter um diálogo com o público que segue o meu canal que que ouve as minhas músicas beleza e eu quero dedicar esse vídeo aos pais e mães que ouvem as músicas do vim e duarte blues e que mostram as suas mostram as minhas músicas para suas crianças para os seus filhos para suas filhas e eu quero começar esse vídeo agradecendo a vocês por isso sabe eu me sinto muito honrado por saber que tem pais e mães que que vem comentar comigo que escutou a música junto com seus filhos e eu me sinto muito honrado de verdade por isso e eu só tenho a agradecer porém eu preciso ser honesto com vocês eu preciso tratar o meu público com honestidade com o máximo de honestidade que eu consegui eu preciso avisar para vocês de antemão algumas músicas do vim e duarte blues são adequadas as crianças são ótimas para mostrar para as crianças muitas delas é tem uma linguagem bem lúdica e é com coi com elementos é que as crianças adoram é e que estão numa linguagem é bem de boas para mostrar para as crianças e essas músicas vocês podem mostrar tranquilamente porém tem outras músicas minhas ai esse avião tem algumas músicas minhas que não são adequadas mostrar para as crianças definitivamente não são próprias para as crianças e eu não vou nem explicar o porquê porque eu quero que esse vídeo em especial vocês possam assistir junto com as crianças mas é isso é se você tiver assistindo esse vídeo com as crianças pode assistir tranquilamente porque esse vídeo é eu já preparei ele para ser adequado para vocês assistirem junto com as crianças e por isso eu não vou explicar o motivo o motivo aqui de algumas músicas minhas não serem adequadas as crianças mas vocês já estão avisados beleza além disso tem algumas músicas minhas que eu fiquei na dúvida que eu fiquei na dúvida se elas são ou não adequadas as crianças fiquei na dúvida ainda pensei a por causa disso é a por causa disso não é fiquei na dúvida e aí cabe a vocês pais e mães que seguem o vinho do arte blues ver essas músicas e decidir por vocês se vocês consideram adequadas ou não mostrar para suas crianças beleza e tem também músicas minhas que vai depender do contexto cultural de cada família e aí eu vou dar um exemplo tem algumas músicas minhas tem algumas músicas minhas em que eu brinco de forma bem humorada e de forma bem leve com figuras religiosas é presentes nas muitas religiões e eu brinco de forma espontânea sabe dentro do meu contexto cultural é não faz mal nenhum sabe mas eu entendo que tem algumas famílias que são menos religiosas e tem algumas famílias que são mais religiosas as famílias mais religiosas podem eventualmente se sentir incomodadas com essas músicas com essas músicas e podem preferir não deixar as suas crianças é verem essas músicas e tá tudo bem sabe é opção da família e isso tem que ser respeitado é é e da mesma forma as famílias menos religiosas é podem achar isso tranquilo a sua criança vê essas minhas músicas e isso tá tudo bem também certo? é esse é o ponto e aí vocês já estão avisados e avisadas e avisades de antemão que algumas músicas minhas fazem isso beleza? e aí fica a critério de vocês e aí aí eu quero aproveitar agora pra falar com vocês brevemente mas bem brevemente mesmo de algumas músicas minhas que eu na minha opinião considero adequadas as crianças e aí eu vou explicar brevemente o que que é cada uma dessas músicas e mas claro que isso é a minha opinião aí vai de cada pai e de cada mãe decidir se se consideram ou não essas músicas adequadas às crianças algumas das músicas que eu vou citar é tem um viés político tem alguma crítica social mas é feitos de forma é bem leve bem lúdica é numa linguagem que tá sossegado mostrar pras crianças beleza então vamos lá vamos citar algumas das minhas músicas é eu tenho uma música que se chama céu azul ela é um rock com uma pegada meio hardcore é e é uma música da minha época de adolescente é é é uma das poucas músicas que é que são da minha época de adolescente é que estão comigo até hoje e a música céu azul ela fala da minha vontade de quando eu era adolescente de fazer esportes radicais de pular de paraqueda de surfar de escalar montanhas ótima música pra mostrar pras crianças é uma música cheia de metáforas então se eu não explicasse que é sobre esportes radicais muito provavelmente vocês não iam sacar porque ela é uma música que é fala sobre isso com muitas metáforas mas agora tá explicado é uma música sobre esportes radicais o nome da música é céu azul tem música minha que chama dia de greve a dia de greve eu adoro essa a dia de greve ela é uma música sobre as greves trabalhistas só que do jeito que eu fiz a música eu falo sobre a gente indo lá para as ruas para fazer greve pelos nossos direitos só que de uma forma bem lúdica sabe com o sol nos ajudando com a chuva nos ajudando com o João de Barro saindo do trabalho dele para vir dar uma força para a nossa greve tá assim tá bem lúdico e é uma ótima música para vocês explicarem para as crianças o que é uma greve beleza? tem uma outra música minha que chama saudade do blues a saudade do blues eu não lancei ela ainda vou ver se eu lanço nos próximos dias dependendo da data que você tiver vendo esse vídeo pode ser que ela já tenha sido lançada e a saudade do blues ela é uma música que eu fiz durante a pandemia e que ela fala sobre essa saudade que eu estava sentindo de juntar os meus amigos e as minhas amigas que gostam de blues para a gente ir num show de blues para a gente dançar sabe para a gente beijar a namorada para a gente pular junto com os amigos blues é uma música sobre isso sobre essa saudade que eu sentia de ir nos shows de blues como eu estou voltando aí agora que a pandemia acabou e bom eu estou vendo que esse vídeo ficou muito longo eu ia falar de mais músicas minhas mas o vídeo já está ficando bem longo então eu vou falar de só mais algumas como por exemplo Doce Lareliópolis opa Doce Lareliópolis que é uma música que ela na verdade ela não é minha ela é uma versão traduzida de uma música do Robert Johnson que é um cantor de blues bem das antigas e ele fez uma música chamada Sweet Home Chicago que eu resolvi traduzir para o português como Doce Lareliópolis porque eu trabalho numa escola que fica no Heliópolis e eu resolvi ensinar as crianças da escola a cantar essa música e essa música ela fala sobre a gente é sobre a gente ter laços afetivos com o lugar da onde a gente veio com o lugar onde a gente nasceu o lugar onde a gente cresceu o lugar onde a gente mora o lugar onde a gente trabalha a gente criar laços afetivos com a comunidade à nossa volta porque o Heliópolis Itaquera Diadema Capão Redondo tudo isso são as comunidades à nossa volta são as pessoas que moram e que trabalham perto da gente e que a gente tem que ter laços afetivos com essas pessoas com o lugar com a comunidade com tudo e essa música Docilar Heliópolis ela é sobre isso a música Sweet Home Chicago que o Robert Johnson fez ela é sobre isso também e ela é uma ótima música para mostrar para as crianças beleza e tem mais músicas aqui que estava na minha lista mas o vídeo já está bem longo então eu eu não vou falar sobre essas outras músicas que tem muitas aqui na minha lista beleza e aí eu quero aproveitar e deixar um recado aqui para os pais e mães que assistem as músicas do Vini Duarte Blues junto com suas crianças e o recado é na dúvida se você não conhece aquela música específica que eu lancei no meu canal no YouTube assiste a música primeiro sem a criança ou dá uma olhada na descrição do vídeo olha a letra na descrição do vídeo e aí você decide baseado nessa letra que está na descrição do vídeo se essa música é adequada ou não para mostrar para o seu filho e para sua filha beleza na dúvida veja antes e a mensagem mais importante que eu quero passar nesse vídeo isso não vale somente para as músicas do vini do art blues isso vale para todos os conteúdos que a sua criança está vendo na internet pais e mães fiquem muitos muito atentos aos conteúdos que as suas crianças estão vendo na internet porque assim tem muita coisa boa sabe tem muita coisa que ensina coisas boas para suas crianças mas também tem muita coisa na internet que ensina umas coisas muito erradas umas ideias muito tortas então assim fiquem muito atentos com o que as suas crianças estão vendo na internet beleza estejam sempre atentos saibam o que os seus filhos e as suas filhas estão vendo na internet isso é muito importante e aí para finalizar o vídeo eu quero avisar vocês que lá eu tenho um grupo no facebook voltado ao público que segue o trabalho musical do vini vini do art blues o nome do grupo é papo reto com vini é um grupo no facebook e esse grupo ele tem a finalidade do meu público ter um diálogo aberto comigo amigo e principalmente é um grupo é para eu escutar é para eu ouvir o que o meu público tem a dizer é para dar um feedback sobre alguma música se gostou ou não para conversar sobre música sobre futebol sobre ciência sobre o que vocês quiserem conversar sobre política desde que essa conversa sobre política respeite os direitos das camadas mais vulneráveis da população mundial beleza é é um grupo no no facebook voltado é para vocês me darem conselhos é para vocês me aconselharem faz isso faz aquilo é dentro da minha carreira musical para eu poder tomar boas decisões na minha carreira musical é ouvindo o que vocês tem a me dizer é um grupo onde eu vou pedir conselhos para vocês quando eu tiver que tomar uma decisão importante na minha carreira musical então por exemplo é se aparecer proposta de alguma empresa querendo patrocinar minha carreira musical eu vou chegar lá no grupo do facebook e vou falar para vocês ó apareceu um patrocinador fulano de tal assim assim vocês conhecem é uma empresa que eu posso aceitar o patrocínio é sem abrir mão dos valores do vini do art blues sem abrir mão é desses valores que eu estou construindo junto com vocês que são meu público eu vou eu vou perguntar esse tipo de coisa lá no meu grupo e é muito importante que vocês entrem no grupo para isso para vocês me aconselharem lá e por que que eu estou falando do meu grupo porque agora eu vou abrir uma votação lá no meu grupo referente ao tema deste vídeo é e aí quais são as opções que eu pensei aqui eu tenho a opção de criar um canal no youtube voltado só para crianças ai desculpa é uma das opções que eu pensei é criar um canal secundário no youtube somente é para é as minhas músicas que são adequadas para as crianças beleza é a outra opção que eu pensei que é em vez de criar um canal no youtube para isso eu criar uma playlist para isso é uma eu criar lá no meu canal musical que eu já tenho uma playlist só com músicas que são adequadas que são de boa mostrar para as crianças beleza essa é a outra opção outra opção que eu pensei é simplesmente não fazer nada e deixar do jeito que está e esse vídeo que eu gravei aqui será já ser suficiente para os pais e mães saberem que é tomar cuidado com as minhas músicas que vão mostrar para as suas crianças beleza e eu estou aberto a outras opções que vocês queiram sugerir também eu vou deixar lá configurada essa votação com a opção de vocês também poderem poderem acrescentar opções nessa enquete nessa votação para que vocês possam votar e me dizer como que é a melhor forma de eu lidar com essa questão do cuidado para as minhas músicas que não são adequadas às crianças não chegarem às crianças enquanto que as minhas músicas que são ótimas para mostrar para as crianças estejam fáceis à mão para os pais e as mães poderem assistir junto com suas crianças beleza então é isso esse vídeo ficou bem mais longo do que eu gostaria mas pelo menos eu pude ter esse diálogo aberto com vocês e explicar a a questão que eu queria explicar aqui e aí e aí vai de vai de cada um de vocês aí e aí vão lá por favor por favor mesmo vão lá no grupo do facebook papo reto convine participar da votação que eu estou abrindo lá no no facebook beleza eu vou deixar o link do grupo aqui na descrição do vídeo para vocês poderem ir lá tá bom então é isso um grande abraço sejam bem-vindos pais mães crianças adultos que não tem filhos também adultos que tem filhos de quatro patas sejam todos bem-vindos eu sou Vini Duarte Blues